Eu não cumprimentei a paz do Senhor, amém, mas é muito bom Sem mais delongas No primeiro capítulo do livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 1º, interessante que neste capítulo Nos é retratado a respeito de uma visão que João teve, o apóstolo João Quando estava desilado na ilha de Pátimos É interessante que dentro de um propósito futuro O Senhor apareceu a ele Não mais com aquele aspecto humano, não mais com aquele aspecto Aonde as pessoas não desejaram Mas agora se apresentou realmente como ele é Como nós o veremos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E é interessante que aqui nós encontramos justamente algo Que não tem nada como usarmos para comparar a santidade, a beleza de Jesus Cristo E quando ele pôde ver essa visão Ele observou que havia um castiçais E no meio desses castiçais, simplesmente uma figura Filho do homem, Jesus Cristo Apareceu a ele E ele descreveu aquilo que ele viu Aquilo que ele pôde assimilar O que seria Jesus E a atitude dele foi justamente esta Aqui no versículo 17 Apocalipse 1, versículo 17 Ele fala o seguinte Olha, vendo Jesus A sua maravilha A sua aparência maravilhosa A sua santidade Diz assim Eu quando o vi, caí a seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último Diz aqui E quando eu o vi, caí a seus pés como morto E ele pôs sobre mim a sua destra Dizendo-me, não temas, eu sou o princípio e o fim Agora eu gostaria que você pudesse estar abrindo Lá no livro de Lucas Capítulo 7 Capítulo 7 de Lucas Capítulo 7 de Lucas Versículo 38 Vamos achar? Lucas 7, versículo 38 Diz assim E estando por detrás Aos seus pés Chorando começou a regar-lhe os pés Com lágrimas Enxugar-lhes com os cabelos De sua cabeça E beijava-lhe os pés E ungia-lhes com o coentro Amém? Até aí, pode se acertar Gostaria de orar com vocês novamente Senhor Deus Nós estamos diante da Tua santidade Diante da Tua majestade, da Tua glória Diante do Teu poder Senhor Se não fosse a Tua graça revelada através de Cristo Sobre as nossas vidas Nós não teríamos esta liberdade Nós não poderíamos estar gozando, Senhor Dessa presença maravilhosa Ó Pai Celestial Estamos aqui Porque O sangue de Jesus derramado na cruz Perdoou e limpou os nossos pecados E nos justificou E nos colocou diante da Tua grandeza Da Tua soberania Estamos aqui porque o Teu amor nos trouxe Estamos aqui, ó Deus Porque a Tua graça nos alcançou Estamos aqui porque o Teu perdão nos perdoou Estamos aqui, ó Deus Para ouvir Estamos aqui, Senhor Para realmente Te conhecer mais Nós queremos nos prostrar diante de toda a Tua glória Diante dos Teus pés, Senhor No nome de Jesus Já estamos sendo abençoados, Pai, nesta manhã Nós queremos mais, Senhor No sentido de consciência No sentido de disposição No sentido de ousadia No sentido de poder e unção Para falarmos a respeito dos Teus feitos No nome de Jesus Assim nós cremos E nos colocamos agradecidos diante da Tua presença Amém 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 Bom, interessante que Na primeira passagem que nós lemos Nós vimos e lemos e ouvimos João dizendo que Ao ver ao Senhor Jesus realmente como Ele é Ele não teve como se manter em pé Ele não teve como continuar Ereto, em pé Porque é justamente Esta é a verdade Diante da glória do Senhor Nada permanece em pé Nada, nada Nada daquilo que nós possamos conhecer Nesta vida Poderá se manter em pé Diante da glória Diante do poder de Deus É por isso que nós precisamos ter um coração prostrado Precisamos ter um coração humilde Quebrantado Um coração que diz Senhor, eu quero mais de Ti Senhor, eu quero ser transformado Eu quero ser liberto por completo Eu quero ser aquilo que Tu queres que eu seja, Senhor É importante nós entendermos isso Para que a palavra que tem poder Ela possa fazer esse efeito No coração de quem ouve Na vida de quem a recebe Então Ele fala que Ele caiu Diante da glória Da presença de Jesus Então nós entendemos o seguinte Para que realmente nós possamos ser aceitos pelo Senhor Nós possamos realmente gozar dessa presença maravilhosa Nós temos que nos colocar prostrados Nós temos que entender aquilo que nós temos falado já algumas vezes A posição mais alta que nós podemos Ou que o homem pode alcançar na face dessa terra É quando Ele se prostra diante dos pés do Senhor Jesus É quando Ele se coloca em quebrantamento É quando Ele se coloca em rendição Rendido ao Senhor Jesus É quando Ele realmente reconhece que Ele não é nada Mas que em Deus, em Cristo Ele se torna tudo E interessante É por isso que Pedro sendo transformado Realmente sendo convertido por essa palavra Ele fala Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor Para que no tempo certo Na hora de Deus Possamos ser abençoados Possamos ser honrados Possamos ser exaltados Interessante Essa é a verdade Nós deixamos de desfrutar essa verdade Quando nós insistimos Quando nós tentamos levar E apresentar E apresentar diante do Senhor O nosso eu O nosso ego Tudo aquilo que realmente É necessário ser trabalhado Por esta palavra Agora É importante nós entendermos Que O segredo é estar aos pés do Senhor Jesus E permanecer aos pés do Senhor Jesus Para que nós possamos ser trabalhados Em todo o tempo Para que nós possamos estar aprendendo em todo o tempo A posição de aprendizado Em relação às coisas de Deus É quando nós estamos prostrados Diante dos pés do Senhor Jesus Aqueles que insistem Aqueles que querem sair Desta posição Acaba se perdendo Porque não conseguem realmente Ser orientado Porque saiu Então nós entendemos uma coisa Se nós queremos exaltar o nome do Senhor Se nós queremos honrar o nome do Senhor Se nós queremos fazer tudo Para que o Senhor seja glorificado Nós temos que estar prostrados Rendidos Nós temos que entender Que os nossos direitos Não existem mais Como homem Mas agora Nós passamos A viver Exclusivamente Para servir ao Senhor E é interessante Que isso que parece ser uma perda Para muitos É ganho Porque nós passamos a experimentar As coisas que Deus tem Para aqueles que vivem prostrados Diante dos seus pés E no outro texto Que nós lemos aqui Fala de Maria Irmã de Lázaro Fala que ela Chegou Em um certo lugar E Nesse lugar Jesus estava sentado à mesa Naquela época Segundo a tradição Era Um ambiente aberto Onde as pessoas Poderiam se aproximar Se a chegar Os mais a chegasse Ficariam em volta Dessa mesa E é interessante Que Maria veio De uma direção Aonde Ela pegou A Jesus Por trás Interessante isso, né? De repente Ela não sentiu Ela não sentiu Que ela era digna De encarar Jesus De frente Interessante, né? Porque A bênção existe Quando Jesus Nos coloca Diante dele Não quando nós Queremos nos colocar Diante dele Mas quando ele Nos coloca Diante dele E fala aqui Que ela Chegou Trazendo um vaso De alabrasco Trazendo um vaso De um guento Trazendo um vaso De um perfume Muito caro E simplesmente Ela quebra esse vaso E derrama Sobre os pés Do Senhor Jesus E neste quebrar O azeite desce E unta Os pés Do Senhor Jesus Interessante Ela está nos ensinando Uma coisa Deus quer Que nós entregamos O nosso melhor Para Ele Deus Ele quer Que realmente Nós entendamos Que sem sacrifício Da nossa parte Não existe obediência Verdadeira e sincera Não existe Uma oferta Onde Ele possa Se alegrar Possa se agradar Aquilo que não Nos custa nada O Senhor Não quer receber Gente Davi Ele falou Eu não vou Oferecer nada Ao meu Deus Foi oferecido a Ele As madeiras Para o holocausto Foi oferecido Os animais Para serem Sacrificados E quando Ele Perguntou o preço Disse assim Não Tu és o nosso rei Não é nada Ele falou assim Não De maneira alguma Eu quero oferecer Algo para o meu Deus Que não me custe nada Muitas vezes Nós queremos experimentar A glória de Deus A presença de Deus Queremos experimentar Uma transformação Verdadeira e genuína Mas nós não queremos Entregar o nosso melhor Para Deus O nosso melhor Está num banco O nosso melhor Está reservado Para uma família O nosso melhor Está reservado Para um lazer É O nosso melhor Acaba sendo oferecido A tudo A tudo Ou a todos Menos Ao Senhor Jesus Vamos entender Não era simplesmente Um vaso com um guento Um vaso Com perfume Mas era algo Muito caro Era o melhor Que Maria tinha Se realmente Nós queremos Experimentar A glória do Senhor Queremos experimentar Realmente O poder de Deus A graça de Deus Aonde possamos Aonde possamos dizer Conheça um pouco mais A respeito do meu Deus Nós temos que entregar O nosso melhor O nosso melhor Não é o resto Não, gente O melhor Não é o resto O resto Deus não se agrada Com o resto Que nós temos entregue a Ele Só o resto Das nossas forças Das nossas habilidades O resto Da nossa disposição Interessante que Jesus No templo Olhando as pessoas Que estavam ofertando Chegaram os fariseus Chegaram aqueles de posses E colocaram Lançaram Um sacrifício Colocaram Sabe Um montante Aonde impressiona Todo homem Interessante E Jesus Que enxerga o coração A intenção Do sacrifício Não se agradou daquilo Mas de repente Ele vê Uma pobre viúva Que chega E entrega Duas moedinhas A sobra Faz barulho A sobra Em pessoas Pessoas Uau Como ele é habilidoso Uau Como ele é tal Nossa Como prega bem Como canta bem Como faz isso bem A sobra Pode até ser Um valor alto Mas sem valor Verdadeiro Diante de Deus A questão É nós entendermos Abraão foi Chamado amigo de Deus Porque ele obedeceu Ao ponto de entregar O melhor que ele tinha O filho da promessa Muitas vezes Nós não experimentamos Essa glória de Deus Nós não experimentamos O melhor de Deus Porque nós não entregamos O nosso Isaac O nosso melhor Entregamos só O tempo Que nos sobra Entregamos A disposição Que de repente Maria entregou O seu melhor Maria entregou O seu melhor Interessante que ela Ao quebrar Esse vaso Ao derramar O moento O óleo Sobre Os pés Do Senhor Jesus Ela usou Dos seus cabelos Para secar Os pés Do Senhor Jesus Ela entregou O seu melhor E ela se humilhou O cabelo Era algo Muito respeitado E ela enxugou Os pés Do Senhor Jesus Com os seus cabelos Ela se humilhou Se nós queremos Ver a glória de Deus Se realmente nós queremos Ver a Jesus Como realmente ele é Como João viu Nós temos que entregar O nosso melhor Nós temos que nos humilharmos Em todo o tempo Para que o Senhor Realmente possa receber Isso como um culto De um verdadeiro adorador Que está o adorando Espírito em verdade Que entrega o seu melhor Eu vejo pessoas Que querem servir a Deus Mas tem dificuldade Para dizimar Que dificuldade Para dizimar Acha que ele é dom Acha que ele é o proprietário Se Deus tirasse Cinco minutos Fôlego Já teria Já estaria Em dificuldades Ou não teria Condições físicas Para poder trabalhar Interessante Porque eu faço Porque eu 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 Irmãos O nosso culto Tem que ser Por completo O nosso culto Tem que ser Por completo Não podemos Simplesmente Entregar Só algumas partes Aquilo que não nos custa Nada Quando o Senhor Nos pede Tempo Quando nós temos Marcado um lazer Quando nós temos Marcado alguma coisa Tão importante No âmbito Físico e humano Não que Deus Nos proíbe Não, mas a questão De lógica De prudência A questão de saber Que são oportunidades Para mostrarmos Realmente Quem é o primeiro lugar Em nossas vidas Essa é a verdade Nós temos que entender Se nós queremos ver Realmente a glória de Deus O nosso culto Tem que ser completo Como foi falado Não é só aos domingos No dia de culto Na hora de culto aqui Mas em todo o tempo As nossas Vestes Sejam ralvas Sejam limpas Que adorem Louve ao Senhor Que as nossas mentes Sejam purificadas Pela palavra de Deus Que o nosso coração Seja transformado Seja limpo Por esta palavra Porque quando nós estamos Aos pés Do Senhor Jesus Nós recebemos O perdão Dos nossos pecados Foi o que Maria recebeu Jesus perdoou Os seus pecados Então O perdão de pecados Só aos pés Do Senhor Jesus No meu orgulho Na minha prepotência Na minha presunção Eu não serei perdoado Porque isso tudo Me tira Da presença De Jesus Me tira De estar aos pés Do Senhor Jesus Somente aos pés Do Senhor Jesus É que nós encontramos O perdão Essa mulher Encontrou o perdão Que ela precisava A restauração Um novo começo Para a sua história Porque ela estava Aos pés Do Senhor Jesus Ela pôde ver A glória Do Senhor Jesus A cobrindo Com o perdão divino Com o perdão alto Interessante Por que eu não consigo Me sentir perdoado? Por que eu não tenho Aquele sentimento Que eu estou limpo Livre Porque você não está prostrado Você não está humilhado Diante dos pés Do Senhor Jesus Essa é a verdade E um pouquinho mais a frente Outra situação interessante Jesus Dentro de um Dentro de um propósito Específico Ele usava Cada oportunidade Para a implantação No reino do Pai E não deixava De curar Não deixava De realizar milagres Não deixava Realmente De fazer Em pró Da humanidade Para que ela fosse Liberta E é interessante Que Já dentro De um propósito Específico Ele enfrentou Uma tempestade Aonde essa tempestade Não era Simplesmente Algo Da natureza Mas era a força Do mal Tentando impedi-lo Mesmo sem saber O que ele faria Tentando impedi-lo De realizar Os feitos Que ele deveria fazer Mas aqui Nos fala Que nada Pode impedir O projeto De Deus Os planos de Deus A serem realizados E para esses planos Serem realizados Nós temos que estar Aos pés Do Senhor Jesus Se você Tem esperado Há tanto tempo Seja qual for A cura A libertação Ou uma bênção Se você não estiver Aos pés Do Senhor Jesus Você não vai Usufruir Você não vai Experimentar A realização Do sujeito Tanto você tem Esperado Essa é a verdade Mas O propósito de Jesus Era chegar até Gadara O propósito de Jesus Era ir num lugar Onde as pessoas Não queriam ir O propósito de Jesus Era evangelizar Era anunciar Sobre o seu propósito De libertar A vida do homem E nos fala aqui No capítulo 8 No versículo 26 Em diante Fala que ele chegou Num lugar Onde com certeza Era um cemitério E ali Havia um habitante No seu aspecto Totalmente anormal Onde já Não tomava banho Há muitos dias Sei lá Há anos Uma pessoa Oprimida Pelas forças Malignas Onde Era tanto demônio Que habitava nele Que dominava a sua vida Que ele Possuía uma força Terrível Que quebrava as cadeias Que tentavam colocar nele Para o prender Era alguém Que trazia medo Para a população Perigo Perigo Para as pessoas Muitos não passavam ali Nem queriam estar ali Porque sabia Que ali morava Um endemoniado Mas Jesus não Ele não desvia Por amor a uma alma Ele não mede esforços Por amor a uma alma Ele roube barreiras Ele muda Situações Para chegar E realizar O seu propósito Que é de salvação Interessante Que vocês sabem Da história Ele chega nesse homem Esse homem Que era temido Por todos Mas não era temido Por ele Simplesmente Ele usa Do seu poder Do seu amor E simplesmente Nos mostra Que uma verdade Para que não haja temor Dos nossos corações Ele expulsa Não um demônio Mas uma legião Que estava Naquele homem No versículo 38 No versículo Mais preciso aqui Versículo 35 Já na conclusão Dessa verdade E saíram a ver O que tinha acontecido E vieram ter com Jesus Acharam Acharam quem? O ex-endemoniado E como ele estava? O homem que era temido Por todos O homem que tinha Uma aparência Um aspecto terrível Aonde o inimigo Humilhava Esse homem De quem havia saído Os demônios Ele não estava mais nu Mas estava vestido Porque o O pecado Ele rouba A vergonha A honra do homem Deixa-lhe nu Depois fala Vestido E em seu juízo Porque antes Ele era dominado Pelas forças Do inferno Mas agora Liberto Lavado Tomado um banho E vestido Ele estava sentado Aos pés Do Senhor Jesus E continua dizendo E os que tinham visto Contaram-lhes Também como fora salvo Aquele endemoniado E toda a multidão Da terra Dos gadarenos Ao redor E roubou Que se retirasse dele Porque estavam Possuídos de grande temor E entrando ele No barco Voltou E aquele homem De quem havia saído Os demônios Roubou-lhe Que deixasse Estar com ele Mas Jesus O despediu Dizendo Torna-te para tua casa E conta com grandes coisas Te fez Deus E ele foi Apregoando Por toda a cidade Então grandes coisas Jesus Por toda a cidade Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito Aos pés do Senhor Jesus Esse homem encontrou Descanso Aquele homem Que não tinha paz Que ele era dominado Pelas trevas Que ele andava Tendo De uma certa forma A liberdade Na escuridão Ao ser encontrado Pelo Senhor Jesus Ele é liberto Ele é curado Ele é transformado Radicalmente E nos fala Que ele foi visto Depois Já transformado Limpo Lavado Em plena consciência Antes ele não tinha O controle de si mesmo Mas agora Ele estava em pleno juízo Estava sentado Aos pés do Senhor Jesus Por que você tem estado Tão deprimido Por que você tem estado Tão insatisfeito Por que você realmente Sabe Não tem sentido paz Na tua alma No teu coração Nada daquilo que você faz Está bom Nada daquilo que as pessoas fazem Está bom Essa é uma insatisfação constante Tem que estar sempre Inventando alguma viagem Inventando algum passeio Inventando alguma diversão Inventando Seja qual for Isso não tem trazido Essa satisfação Porque o verdadeiro descanso Só é encontrado Aos pés Do Senhor Jesus Ele estava Aos pés Do Senhor Jesus Aleluia A libertação verdadeira Ela nos coloca Aos pés Do Senhor Jesus E é interessante Que aqui nós vemos Alguém Que é um aprisionado Pelas forças do mal Sendo liberto E se tornando Um evangelista Um missionário Jesus é assim Não, você não vai ficar aqui Mas você vai para a sua casa Onde as pessoas te conheceram E temiam a tua postura Mas agora você vai até eles Vai falar O que te libertou Agora você tem juízo Agora você tem a verdade Agora você tem segurança Agora você tem descanso Na tua alma Para dizer Para testemunhar Para as pessoas O que eu tenho feito Em seu favor Ai que vontade eu tenho De evangelizar Pastor Ai que vontade eu tenho De fazer tantas coisas Ah, mas não consigo Vai para os pés Do Senhor Jesus Não consigo ter a direção Que eu preciso Vai aos pés Do Senhor Jesus É lá que A resposta certa É virar É lá que o descanso Para a nossa alma Encontraremos Só aos pés Do Senhor Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Nós encontramos situações Que nos mostra A importância E o conselho Para estarmos aos pés Do Senhor Jesus Lá em Marcos Capítulo 7 Nós encontramos a história De uma mulher cananéia Uma mulher estrangeira Considerada pelo povo de Israel Uma mulher finícia E ela Veio ao encontro de Jesus Encontrou uma grande multidão A impedir Aonde De repente A quem ela mais amava Amor de mãe Para sua filha Ela vem interceder Pela sua filha Que estava endemoniada também E ela chega até Jesus Versículo 25 Porque uma mulher Para machucar os outros Tendo como objetivo De matar a própria Pessoa Imagina o ambiente Nessa casa Será que tinha paz? Era uma tempestade Gente Era um taifu constante Dentro daquele lar E a mãe E a mãe simplesmente Ela ouve falar de Jesus E sem que ninguém falasse nada Ela foi Mesmo com tanta dificuldade Se prostrou Por sua casa Para os seus filhos Para os seus filhos É chorar Enquanto há tempo Não é simplesmente Achar que a autoridade Que o dever Que a obrigação Que tem É trazer Para a igreja E deixar Só passar Deixa o filho E vai embora Parece pessoas Descrentes Do mundo Se não tiver Uma intercessão Aos pés Do Senhor Jesus A tempestade Do lar Não vai se acalmar O demônio Vai tomar Hoje O demônio Não se manifesta Muitas vezes Dessa forma terrível Se jogando Não Mas é fechando A mente É impedindo Que 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 Ouvir falar de Jesus Ela falou Pera um pouquinho Eu preciso ir Eu preciso pagar o preço Eu preciso realmente Me esforçar Eu preciso chegar Até Não foi fácil Ela chegar Até Jesus Nós queremos As coisas Tudo Sabe Como o pastor Inácio fala É como mel na chupeta Queremos as coisas Acontecendo De uma forma Fast food Rápida Instantânea Essa é a verdade Já ouvi testemunho De mães e pais Que oraram pelos filhos 15, 20 anos Não abriram mão E hoje esses filhos Estão curados Transformados E usados Pelo poder de Deus Não abriram mão Aqui diz que Essa mulher Estava Vivia Numa dificuldade Muito grande Vivia Dentro de uma situação Desconfortável Aonde mesmo Ela não dormia Porque a qualquer momento O demônio pegava Tomava a filha Uma situação terrível Mas quando ela se colocou Aos pés do Senhor Jesus Versículo 29 Então ele disse Porque Por essas palavras Vai O demônio já saiu De sua filha Ela mostrou Novamente aquilo Aquilo que nós precisamos Nos humilhar Porque Jesus falou assim Olha Não é lícito Dar Pão Aos cachorrinhos Não é lícito Jesus não estava Humilhando Essa mulher em si Mas testando A fé e a disposição A vontade Que essa mulher Tinha de ver A sua casa Liberta E aquilo que ela falou Dizendo Olha Reconheço Nós não fazemos parte De Israel Nós somos considerados Por vocês Como cachorros Segundo a tradição Mas eu quero dizer Uma coisa mestre Até os cachorrinhos Cobram As migalhas que caem Quer dizer A graça A misericórdia de Deus Está aberto Liberada Toda Toda a humanidade Não é específica Ele não faz Recepção A todos Jesus aí falou Todos aqueles Que vierem a mim De maneira alguma Lançarei fora Eu vim buscar Salvar o que se havia perdido A humanidade Toda estava perdida E essa mulher Encontrou descanso Jesus falou assim Para as suas palavras Versículo 30 E indo ela Para a sua casa Achou a sua filha Deitada Sobre a cama Pois o demônio Já não tinha Ou já tinha saído Ela saiu Deixando um ambiente De angústia De sofrimento De tempestade espiritual Mas ao ir E se colocar Os pés do Senhor Jesus Ela recebeu A palavra de autoridade Do Senhor Jesus Que só ouve Aqueles que estão Com os pés Do Senhor Jesus E simplesmente Ao retornar Para a sua casa Ela encontra Um ambiente Totalmente mudado Transformado Como anda a sua casa Como anda a sua família Como é o ambiente Do seu lar Que autoridade Principais Não era uma pessoa Não era uma pessoa Qualquer Era uma pessoa Que era honrada Respeitada Pelos próprios judeus Por nome Jairo E vendo-o Prostrou-se Dos seus pés Simplesmente Simplesmente Jesus E simplesmente Ele chega Se humilha Se prostrar Se prostrar Eterna Onde já tinha quando ela tocou Jesus falou assim, alguém me tocou mas ainda era muito vácuo para identificar quem Jesus ele começa a dizer olha aqui uma pessoa que não era percebida não era conhecida, se tornou alguém e depois mais tarde que Jesus a curou ela foi chamada de filha é só aos pés do Senhor Jesus é só nessa adoração aos pés do Senhor Jesus é que a nossa história passa a ser mudada a ser transformada aonde os céus começam a nos conhecer melhor e não diferente o inferno também aos pés do Senhor Jesus e a Bíblia nos fala que Jairo ele simplesmente ele creu porque Jesus fala aqui no versículo 36 Jairo, não lê ouvido a esses comentários que estão dizendo ao seu redor esse pessoal pode até entender achar que sabe sobre a morte mas eu sei sobre a vida não temas creia somente Jairo você sabe da história Jesus simplesmente chegou naquele lugar disse menina somente somente ele tem o poder para falar com a morte somente a ele a morte respeita e obedece porque a morte é o final no âmbito humano mas para Deus é o começo de uma maravilha de um milagre Deus usa a própria morte para que o nome dele seja glorificado ele disse assim menina ela é morta levanta-te está linda como? e imediatamente essa menina levantou se assentou e aqui fala que ela andava de um lado para o outro que coisa maravilhosa só os pés do Senhor Jesus é que nós temos a segurança que o tempo que nós precisamos esperar é necessário mas já dentro de nós tendo a certeza do milagre já ter sido autorizado pelo alto a questão é do tempo da materialização aqui nessa terra mas a certeza já está dentro de nós eu estou curada minha mãe por mais de 20 anos acometida de câncer mesmo o câncer comendo ela dizia eu sou curada eu estou curada eu estou curada eu estou curada o meu corpo o meu físico pode dizer que não mas o meu espírito a minha alma estão em concordância que eu estou curada há mais de 30 anos a mulher está viva forte sem conselho mas servindo ao Senhor com a disposição tremenda que me faz admirar louvado seja o nome do Senhor Jesus outra coisa também aqui em Lucas 10 já estou terminando Lucas 10 uma história conhecida onde nós encontramos também a própria Maria a irmã de Lázaro de Marta Jesus em Betânia ele tinha um lugar onde ele repousava onde ele gostava de estar que era na casa dessa família e ele chegando ali ele foi bem atendido e Marta na sua responsabilidade de cuidar da casa ela se preparou tudo para que recebesse não só a Jesus mas também aqueles que viessem acompanhando mas é interessante que Maria a princípio apesar de não estar escrito aqui diz a tradição que ela também serviu que ela também trabalhou mas o que realmente veio a ser destaque foi a posição que ela tomou ela simplesmente diz aqui olha e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés do Senhor Jesus ouvia a sua palavra o Senhor Jesus é a própria sabedoria Tiago fala aquele que não tem sabedoria peça a Deus que dará de uma forma livre sem negar agora peça não duvidando agora para que não haja dúvida nós temos que estar aos pés do Senhor Jesus porque aos pés do Senhor Jesus nós recebemos a sabedoria que vem do alto porque aquela que é humana é animal é diabólica ela não traz proveito não glorifica o nome do Senhor a sabedoria humana engrandece o próprio homem a sua capacidade a sua habilidade a sua sagacidade a sua percepção mas a sabedoria que vem do alto nos faz prostrarmos e dizer bendito seja o nome do Senhor Jesus tudo veio das suas mãos o Espírito que estava em Davi nós não teremos nada para lhe oferecer se tu não nos deves primeiro Senhor para te ofertar Maria ela escolheu a maior parte assentando aos pés do Senhor Jesus ela estava recebendo a palavra recebendo sabedoria rapaz eu gostaria de pregar eu gostaria de ler a Bíblia eu gostaria de poder explicar eu gostaria de poder aonde você tem estado nos estouros aonde você tem estado quando está sendo oferecida a oportunidade de você estudar a palavra de Deus aonde ninguém vai ter essa desculpa eu não tive oportunidade de estudar a Bíblia eu não tive oportunidade de conhecer a palavra eu fiz um ex-sobre com Deus só vai saber nesse público aqui quem eu perceber que está lendo a Bíblia quem eu perceber que realmente pode falar bonito mas se não tiver lendo a palavra essa palavra transformando e o levando pelo próprio bem dessa pessoa para que ele seja abençoado para que ele seja abençoado não só ele mas ele Maria estava aos pés do Senhor Jesus adquirindo sabedoria quando fala boa parte era sabedoria 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 recebendo sabedoria Lucas 17 também aos pés do Senhor Jesus nós aprendemos que as coisas acontecem aonde podemos oferecer a Deus a partir do versículo 11 fala a respeito da cura de 10 depósitos aonde 9 deles eram da descendência judaica e 1 era samaritano a mesma palavra de cura o Senhor liberou a todos os 10 a mesma ordem Jesus os deu a todos os 10 e quando eles saíram a princípio para demonstração de obediência foram curados antes de chegar e ir lá foram curados mas como sempre a intenção da maioria é só estar interessado nas bênçãos essa é a verdade sempre a minoria que volta uma coisa interessante aqui né versículo 13 e levantaram a voz dizendo Jesus mestre tem misericórdia de nós e ele vendo os disse-lhes e de mostrá-vos ao sacerdote e aconteceu que indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus em alta voz olha porque só um percebeu ao ponto de tomar uma atitude diferente que o levou no próximo versículo e caiu aos pés de Jesus ou aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano irmãos a verdadeira adoração é aquela que o som parte de uma posição de estarmos aos pés do Senhor Jesus quando nós cantamos com o nosso coração quando nós cantamos com a nossa alma quando nós apresentamos o nosso culto ao Senhor prostrados aos pés do Senhor Jesus a verdadeira adoração ela só vai fluir quando nós estivemos prostrados aos pés do Senhor Jesus em total dependência do Espírito Santo de Deus na orientação daquilo que Ele quer ouvir de nós saber conhecer o que Deus espera de nós porque sendo assim fluirá dos nossos corações do nosso interior um cântico novo que vai chegar aos ouvidos do Senhor para que Ele se alegre interessante isso não existe adoração verdadeira genuína antes de um prostrate antes dos pés do Senhor Jesus se eu deixar para fazer tudo na última hora deixar para resolver tudo podemos até ter a habilidade de fazer mas isso não te dá a mínima condição de dizer que Deus vai se alegar porque oculto a adoração começa antes essa é a verdade a verdadeira adoração ela acontece aos pés do Senhor Jesus porque ali nós reconhecemos o que Deus fez por nós esse ex-leproso aqui samaritano fruto da sua cura a questão é qual dos dois grupos aí que nós fazemos parte daquele que volta agradecido para adorar a Deus ou da maioria que esquece dos feitos do Senhor porque é assim nós temos a tendência muito fácil de esquecer o que Deus fez na nossa necessidade nós choramos nós prometemos um monte de coisa aquele negócio todo lembramos da igreja lembramos do pastor lembramos da bíblia lembramos do culto aquele negócio todo aí Deus por misericórdia Ele age cadê fulano cadê ciclano cadê fulano cadê ciclano cadê os maçuris da vida aí pastor cadê cadê é uma realidade é uma verdade a verdadeira adoração começa e continua aos pés do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus em Lucas 24 também nós aprendemos que aos pés do Senhor Jesus é onde a verdadeira alegria 52 quando Jesus na sua ascensão o médico amado Lucas diz assim olha versículo 50 em diante levou-os fora até a Betânia e levantando as mãos os abençoou e aconteceu que abençoando ele se apartou deles e foi levado ao céu e adorando-o eles tornaram-o com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus amém aqui a conotação de estar prostrado essa adoração de estar ajoelhados reconhecendo vendo Jesus ser assunto aos céus se prostraram e se alegraram foram cheios de júbilo aquilo que Paulo fala alegrai-vos sempre independente da situação glorifiquem o Senhor porque maiores foram as bênçãos do que as dificuldades que nós temos passado a verdadeira adoração acontece quando nós estamos prostrados aos pés do Senhor Jesus e outra coisa interessante como nós podemos saber o que fazer como nós devemos agir aqui dentro desse mesmo capítulo nós aprendemos Jesus orientando seus discípulos no capítulo 24 versículo 47 e em seu nome vamos voltar um pouquinho disse-lhes assim está escrito assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse olha a ordem sendo dada se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e eis que sobre vós e dessas coisas sois vós testemunhas e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder é na presença do Senhor é no prostrar-se aos pés do Senhor Jesus é que nós temos a ordem aquilo que nós precisamos fazer e a ordem é ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura para quantas pessoas essa semana você falou de Jesus e quantas vezes a gente comentou a respeito dos jogos no Brasil ou quer dizer né ele não compareceu né mas quantas vezes a gente falou a respeito da Copa do Mundo e de Jesus ah, eu não tive oportunidade então você estava no deserto você passou a semana sozinha a ordem eu vejo alguém eu oro a Deus para perguntar o que eu devo fazer qual que é o meu vai aos pés do Senhor Jesus eu não sei o que fazer vai orar vai orar vai aos pés do Senhor Jesus você vai ter a ordem segura correta a qual você precisa obedecer a qual nós precisamos obedecer Mateus 28 16 a 20 a ordem é dada para o Senhor Jesus onde a grande comissão se tornou conhecida Mateus 28 deixa eu ler para você saber um discípulo tão conhecido 28 16 em diante e os 11 discípulos partiram para a Galiléia para um monte de Jesus que lhes tinha designado olha Jesus disse olha vai lá e quando ouviram adoraram mas alguns duvidaram e chegando-se Jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder nos céus e na terra portanto lide e ensinai todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a verdade é que ele disse que estaria todos os dias com a gente mas só percebe só experimenta quem obedece a percepção da presença de Deus só o coração que obedece o coração postrado o coração realmente ali derramado aos pés do Senhor Jesus para finalizarmos aqui em Lucas 24 voltando ali passagens conhecidas que eu faço questão de ler para vocês ou ler com vocês aqui nós vemos o que há de nos capacitar por estarmos aos pés do Senhor Jesus os dois discípulos do caminho de Amaus o Senhor Jesus depois de ter aparecido aos doze aos dois discípulos de Amaus depois do caminho de Amaus depois aos doze o versículo cinquenta diz assim levou-os para fora até a Betânia e levantando-se as mãos os abençoou interessante que no versículo anterior versículo 49 eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai que cai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder você é um crente que tem poder? a sua vida cristã tem poder? você quando ora você experimenta o agir de Deus? ou é dependente da oração dos outros? você como Pai exerce a autoridade sacerdote na sua casa para impor as suas mãos crendo que o Senhor pode todas as coisas? você como mãe você tem essa autoridade esse poder na sabedoria de administrar o seu lado a sua casa? aqui o Senhor quando Ele fala que esse poder é dado para aqueles que estiverem em obediência que estivessem em Jerusalém sinal de obediência prostrado esperando a ordem eles serão cheios do poder poder que Ele recebeu do Pai e Ele fala que esse poder estaria na vida de todos aqueles que estivessem em obediência prostrados diante Dele poder para trabalhar poder para servir poder para fazer ou para ser um instrumento nas mãos de Deus para que o milagre venha acontecer Atos capítulo 1 vocês sabem também versículo 8 diz assim mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra versículo 14 também diz assim todos esses perseveraram manimentos em oração e súplicas de joelhos clamando com as mulheres Maria Mãe de Jesus e com os irmãos olha que coisa interessante aqui nós vemos também um povo unido ajoelhados clamando e prontos para receber o poder de Deus você está pronto para receber o poder de Deus? louvado seja o nome do Senhor o Senhor ele quer nos dar esse privilégio maior que é justamente anunciarmos o seu reino debaixo do seu poder e agora para finalizar Marcos 16 versículo 15 e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer e foi batizado será salvo mas quem não crer será condenado esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome o que acontecerá? expulsarão demônios falarão novas línguas olha que coisa interessante né? haverá muitos endemoniados de Gadara no nosso caminho o Senhor não vai descer do alto para poder expulsar esses demônios Deus quer usar você quer usar a sua igreja em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes beberão alguma coisa mortífera não lhes fará dama algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão ora o Senhor depois de ter falado foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus o papel que coube a ele ele fez agora o resto é com a sua igreja o resto é conosco a questão é estarmos aos pés do Senhor Jesus onde nós temos o perdão dos nossos pecados onde nós temos sabedoria onde nós temos descanso onde nós temos a ordem segura daquilo que nós precisamos fazer e aonde nós teremos o poder para realizar a obra do Senhor na face dessa terra amém vocês estão comigo vocês estão aí fiquem de pé por gentileza vamos orar ao Senhor hoje é culto de missões existem muitas coisas acontecendo no mundo hoje aonde coisas terríveis e invisíveis aonde muitos estão perdendo a vida por amor ao Senhor aonde muitos estão de uma forma tão ousada desafiando dificuldades para anunciar o reino de Deus existe uma situação aonde Israel o povo escolhido de Deus está atravessando neste momento aonde muitos de nós desconhecem até mesmo o que a Bíblia ensina para nós amarmos a Israel não as suas atitudes mas amarmos o povo de Deus estamos orando pelo povo de Deus Deus disse assim a Abraão uma certa ocasião e abençoarei todos aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem é muito fácil criticar Israel é muito fácil olhar os seus erros mas o Senhor não nos manda julgá-los o Senhor nos manda abençoá-los a bênção não é nossa gente a bênção vem do Senhor muitas coisas estão acontecendo é um mundo perdido sem liderança sem organização é um mundo que não tem nada que seja seguro um mundo um mundo tão tão desenvolvido antes nós estávamos olhando na televisão nos Estados Unidos foi lançado um delivery uma entrega feito por um um disco voador pequenininho faz a encomenda o disco voador vai um negocinho engraçado não sei se vocês viram passando a televisão ontem drone né drone 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 sei lá você viu lá é um negócio ele voa aí entrega conforme o endereço do pedido ele entrega lá o produto um mundo tão avançado tecnologicamente dizendo como diz na profecia de Daniel a ciência está se multiplicando com a rapidez tremenda mas o coração cada vez mais fechado para salvação nós estamos fazendo o que? esse era o problema meu pastor eu tenho um problema lá eu tenho um problema de trabalho eu tenho um problema de profissional eu tenho um problema disso e aquilo um dia será pedido como a cada um de nós o que nós fizemos quais as nossas obras estaremos estudando aqui os trabalhos que tem sido feito graças a Deus financeiramente Deus tem nos ajudado a abençoar esses trabalhos mas a missão começa na nossa casa em Jerusalém na nossa casa do nosso lar na nossa família mulheres ganhando seus maridos para o Senhor homens ganhando suas esposas para o Senhor pais ganhando seus filhos para o Senhor filhos ganhando seus pais para o Senhor vamos orar por gentileza os estados estejam preparados Senhor Deus obrigado Senhor estamos aqui nesta manhã pedindo perdoa-nos perdoa-nos Senhor nos colocamos diante dos teus pés clamando pelo teu perdão Deus absolvendo essa graça essa misericórdia Senhor oh Deus todo poderoso estamos aqui Senhor nesta manhã agradecido vou agradecer por aquilo que tu tens feito por nós a libertação das nossas almas do inferno Senhor mas nós queremos aprender que existe muito mais oh Pai a ser feito nós queremos fazer aquilo que nós precisamos fazer como igreja como povo Senhor coloque-me em cômodo no coração da tua igreja no nosso coração no meu coração para não desperdiçarmos as oportunidades que estejamos buscando que ao sairmos de casa nas manhãs o Senhor está pedindo a ti oportunidades para falarmos a respeito de ti Senhor seja com o nosso testemunhar com as nossas palavras ó Deus no nome de Jesus Deus nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que nos concede Senhor para falarmos a respeito de ti mas que nós não venhamos fugir da responsabilidade pessoal da nossa vida diante de ti Senhor de estarmos constantemente aos seus pés Senhor para vermos as coisas acontecendo e o teu nome ser glorificado Pai quando queremos sair dos teus pés Senhor nos mantenha nos ajude a ficar aqueles que tem saído Senhor traga de volta Senhor aqui volte a estar aos teus pés Senhor que sejamos uma igreja que se prostra Senhor diante de ti Senhor uma igreja que clama Senhor em favor dos órgãos das viúvas que essa é a verdadeira religião uma igreja que clama pelos países Pai uma igreja Senhor que pede as tuas bênçãos sobre o teu povo Israel que não deixa de clamar por esta nação Senhor pelo nosso Brasil pelo nosso Peru ao nome de Jesus Deus no nome de Jesus nós te pedimos que tu sejas o desejado Senhor que possamos ver esse cumprimento Pai essa nação se postando diante de ti meu Deus no nome de Jesus abençoa o pastor Boas sua esposa abençoa o Peter Senhor nesse acidente que ele teve Senhor essa semana Deus glorifica o teu nome curando Senhor não permitindo que fique sequelas Deus mas que ele glorifica o teu nome missionário a Jesuar lá em Cabo Verde esses trabalhos sociais aleluia Senhor que não só o alimento físico não só a cobertura física mas a cobertura na alma e no espírito Pai desses africanos que nós sejam alcançados nome de Jesus nos espitamos também pelo pastor Nivaldo pelo seu trabalho Senhor há tantos anos ali dedicado Senhor no Egito no Sudão em Morquina Fácil Senhor no nome de Jesus de poder 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 aos teus filhos e aqueles tantos que nós desconhecemos os seus nomes mas que lá nos céus existe um vibrar por ver essas vidas aqui Senhor na implantação do teu reino na terra no nome de Jesus Senhor é o que nós te pedimos te agradecemos Senhor por termos recebido esse convite e por darmos como sendo um privilégio uma honra para cada um de nós vem pode sentar Deus te abençoe